Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviais o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra, oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, na próxima página, nós temos a oração. Lembrai-vos, ó Santa Teresinha, do menino Jesus, da promessa que fizestes de passar o vosso céu a fazer o bem sobre a terra e das graças inumeráveis que obtivestes aos que recorreram à vossa intercessão. Cheio de confiança em vossos méritos, venho pedir-vos a graça. Coloque aos pés de Santa Teresinha as graças que você precisa. Ó, não rejeiteis a minha petição, mas se quereis que eu vos chame, alegria do sagrado coração, despachai as minhas súplicas, e pelo amor que tinhas a divina Eucaristia e a Virgem Santíssima, alistai-me na legião das almas pequeninas, inteiramente abandonadas às mãos de Deus, e envolvendo minha vida em vossos celestes perfumes. Derramai sobre mim e todos que me são caros uma de vossas chuvas de rosas. Assim seja. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, alegria do sagrado coração, rogai por nós. Agora então nós vamos fazer a oração do pedido de graças a Santa Teresinha. Depois finalizamos com a novena das rosas. Santa das rosas, trilhastes a pequena via da humildade e da submissão à vontade de Deus. Ensinai-nos, ó Santa Mestra, doutora da Igreja, o caminho da santidade que nasce da escuta da palavra de Deus, da realização de coisas simples e sem importância aos olhos do mundo. Nós vos pedimos que continueis a cumprir vossa promessa de fazer chofer rosas de graças e bênçãos sobre o mundo. Ansiamos por rosas de graças e bênçãos sobre o mundo. Ansiamos por rosas, muitas rosas do vosso jardim. Repartir conosco as graças que recebeis de Deus, Pai. Intercedei por nós junto a Ele, por vossas preces. Venha o Senhor em socorro de nossas necessidades. Faça o pedido que você tenha a Santa Teresinha nessa novena. Felai, ó Flor do Carmelo, por nossas famílias, que em nossos lares haja paz, compreensão e diálogo. Felai por nossa pátria, para que tenhamos governantes íntegros, afinados com os anseios do povo sofrido. Felai por nós, para que o Espírito missionário empregne todas as nossas ações. Amém. Novena das Rosas. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos agradeço todos os favores, todas as graças com que enriquecestes a alma de vossa serva, Teresa do Menino Jesus, durante os vinte e quatro anos que passou na terra e pelos méritos de tão querida Santinha, concedei-me a graça que ardentemente vos peço, peça a graça que você precisa. Amém. Amém. Se for conforme a vossa santíssima vontade e para a salvação de minha alma, ajudai-me a fé e minha esperança, ó Santa Teresinha, cumprindo mais uma vez vossa promessa de que ninguém vos vocaria em vão, fazendo-me ganhar uma rosa, sinal de que alcançarei a graça pedida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Muito bom, mais uma vez estamos juntos Na novena de Santo Terezinha Amanhã, terceiro dia